Menos de 20 dias depois da decisão da Auditoria Fiscal do Trabalho, as pistolas Taurus, modelo PT-24-7 Pro-D, estão sendo recolhidas em uma base montada em um lugar não divulgado. As pistolas estão sendo cadastradas, lacradas e arquivadas. Agora, esse processo se estende para todos os municípios, continua se estendendo, já que as armas estão espalhadas em 246 municípios. O recolhimento das armas começou nesta sexta-feira e a previsão é que as 2.500 armas da Polícia Militar e as 704 da Polícia Civil sejam entregues até o final deste ano. Nós já estamos acompanhando esse processo de troca, de substituição. São armas que já são utilizadas, inclusive, já foram testadas, estão sendo testadas aqui também antes de serem repassadas para os policiais. As pistolas foram lançadas em 2012. Em 2013, elas apresentaram os primeiros defeitos. O primeiro recolh aconteceu em maio de 2015. Em agosto de 2016, foram suspensas a fabricação e a venda no Brasil. Nesse vídeo, feito pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, a arma está travada. E mesmo com o dedo longe do gatilho, ela dispara sozinha. A partir daí, o Ministério do Trabalho iniciou uma ação conjunta com o Ministério Público Federal. A investigação durou três meses. Mais de 20 acidentes foram registrados, envolvendo apenas policiais militares. O inquérito concluiu que as armas são inseguras e perigosas. Uma arma de verdade. Uma arma de verdade.